Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras a Bom Combate. Este é o segundo vídeo do Instituto Sagres, apresentado pelo general Rocha Paiva, sobre o movimento cívico-militar de 31 de março de 1964. Nesta segunda parte, veremos a reação democrática que culminou nesse movimento de 31 de março de 1964. Prepare a sua pergunta e junte-se ao Bom Combate na live especial desta terça-feira, 30 de março de 2021, às 21h, cujo convidado é o próprio general Rocha Paiva. Um forte abraço a todos. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Senhoras e senhores, dando prosseguimento ao nosso projeto civil do Instituto Sagres, nós vamos agora ao segundo vídeo sobre o movimento civil-militar de 31 de março de 1964 e vamos falar um pouco sobre o regime militar. Essa era a nossa programação. Então, lembrando o nosso objetivo, é que senhores concluam, senhores e senhoras concluam, se foi necessário ou desnecessário o movimento de 31 de março de 1964 para impedir a tomada do poder por uma aliança comum do sindicalista que envolvia João Goulart, Brizola e Luiz Carlos Preste, líder do Partido Ilegal, Partido Comunista Brasileiro. Esse foi, então, o nosso primeiro vídeo. Agora, no segundo vídeo, nós vamos falar sobre a reação democrática e depois chegaremos a algumas considerações finais. A reação democrática começou, seis dias depois, com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, no dia 19 de março de 1964. Então, foi o início da reação democrática, um eloquente protesto contra o processo comunizante do país. Era o presidente da República que corrompia, corrompia e rompia a Constituição Federal. E o que dizia a Constituição Federal de 1946 quanto à missão das forças armadas? Diziam que elas estavam, sob a autoridade suprema do presidente da República, dentro dos limites da lei que estava sendo afrontada pelo próprio presidente da República. É lógico, não seriam as forças armadas que poderiam tomar alguma atitude legalmente, mas o fizeram legitimamente, foram legitimadas pelo Congresso Nacional. No entanto, quem poderia ter feito alguma coisa para impedir que o presidente da República rasgasse a Constituição, não tinha poder político para isso. Era o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Então, era uma situação, era um impasse em que valeu a legitimidade, porque o movimento civil militar em 30 de março de 1964 foi apoiado por grande maioria, a grande massa do povo brasileiro. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade em São Paulo reuniu o empresariado urbano e rural, a ala conservadora da Igreja Católica, as classes, todas as classes sociais, os profissionais liberais, entidades e organizações de classe. Pensem, senhores, o seguinte, numa cidade que em 1964 tinha menos de 5 milhões de habitantes, 500 mil pessoas foram para a rua para pressionar. Essa foi a maior manifestação já vista no Brasil. Relativamente, foi a maior manifestação já vista a relação, população, pessoas presentes na marcha. No dia seguinte, no dia 20 de março, o chefe do Estado-Maior do Exército, o General Castelo Branco, emitiu uma ordem do dia reservada em que ele dizia que as forças armadas não são para defender programas de governo e sua propaganda, mas para garantir os poderes constitucionais, seu funcionamento e a aplicação da lei. Não são para declarar solidariedade a este ou aquele poder. Porque, naquele momento, ali no início de março de 1964, essa manifestação do chefe do Estado-Maior do Exército foi um ponto de inflexão, porque a grande maioria da oficialidade era legalista e não admitia um golpe de Estado. No entanto, vendo o que o presidente estava fazendo, as alianças que ele tinha e os propósitos dessa aliança, essa oficialidade, ao ouvir de um chefe militar de tão alta patente, começou a meditar e este foi um ponto de inflexão, porque os militares, a oficialidade, tomou consciência que era uma hora de decidir ou ficar com a reação democrática ou ficar com o governo e aguardar a implantação de uma república comunisindicalista no Brasil. A reação democrática em março de 1964. O Brasil era uma sociedade politicamente imatura, as instituições eram fracas, a sociedade era religiosa e conservadora muito mais do que é hoje, e isso, essa movimentação do governo, essa aliança com o Partido Comunista Brasileiro, subordinado ao Partido Comunista da União Soviética, o Partido Internacionalista, que não era nacionalista, criou uma desconfiança e insegurança no seio da sociedade e afastou do governo a classe média, a igreja, a imprensa, as forças armadas e a maioria dos políticos e da população do país. Houve, então, gigantescas marchas da família em algumas cidades e capitais do país. Prosseguindo. Os militares legalistas, particularmente após a manifestação do chefe de Estado-Maior do Exército, que os militares legalistas constituíram o grosso das forças armadas, mudaram de posição. Jano, que tiveram apoio nacional para tomar posse em 1961, quando Jano e Quadro renunciaram, houve um movimento pelos ministros militares para impedir a posse de Jano, houve um acordo no Congresso Nacional de Implantação do Parlamentarismo, que a grande massa da população, naquela época, em 1961, era favorável à tomada de posse pelo vice-presidente popular, que era o que estava na Constituição. No entanto, Jano, repito, que tiveram apoio nacional para tomar posse em 1961, em 1964, não teve nenhum apoio das instituições, do partido e tampouco do povo. Perderam, para Luiz Carlos Prestes, para Leonel Brizola e para os sindicatos liderados pelo CGT, a liderança do golpe que ele, João Goulart, quiseram conduzir, segundo seus próprios propostos de permanência no poder, nos moldes de uma ditadura de Getúlio Vaz. Os propostos eram um pouquinho diferentes entre eles. Em 1º de abril, gigantescas manifestações populares vieram em apoio à consolidação do movimento civil-militar em 31 de março. Então, vamos ver agora, entre 25 e 27 de março, uma das causas principais que levaram à reação democrática para a deposição do presidente. No dia 25 de março, 1.400 marinheiros decidiram ficar no sindicato dos metalúrgios, até que a marinha anulasse as punições aos dirigentes de uma associação de classes que estavam querendo implantar. Imaginem, senhoras e senhores, um sindicato de militares. Totalmente ilegal. Então, 1.400 marinheiros decidiram ficar no sindicato, até que a marinha, no sindicato dos metalúrgios do Rio de Janeiro, até que a marinha anulasse a punição aos dirigentes dessa associação de classes que queriam criar. Eu fui testemunho, eu tinha 12 anos, estava na cidade passando e vi essa movimentação em frente ao sindicato dos metalúrgios. Os fuzileiros navais que foram mandados para controlar esse botim, eles aderiram ao botim. Eu vi, jogando fuzil no chão, jogando partes do uniforme no chão, entrando no sindicato e aderindo ao botim. Foi então acionada a polícia do Exército, que cercou e prendeu os amotinados. E vamos ver o que aconteceu após essa prisão dos amotinados. O ministro da marinha exonerou o almirante Aragão, que era o comandante dos fuzileiros navais, que haviam aderido ao botim. Jango, o presidente da República, diante de uma quebra de hierarquia e disciplina, ele desautorizou o ministro da marinha, mandou libertar os amotinados que estavam presos na PE e garantiu a anulação das punições que lhe foram fortes. E o reconhecimento de uma associação de classe, que o presidente reconheceu de uma associação de classe, o sindicato militar. Isso é uma frota à lei, é uma frota à Constituição. E, como dizia a própria Constituição, as Forças Armadas eram subordinadas ao presidente da República dentro dos limites da lei. É lógico, não seriam elas que poderiam tomar matiz muito bom com o presidente. Mas quem poderia fazer? O STF ou o Congresso Nacional não tinham poder para isso. Então, o ministro da marinha entregou o carro, foi colocado o outro de esquerda no lugar dele. Então, vejam os marinheiros e os brasileiros navais amotinados sendo soltos. A indisciplina, com o aval do presidente João Bulac foi completa. Marinheiros amotinados, trabalhando suas fadas, comemoram nas ruas a vitória com o desfecho do episódio. Vejam, isso é admissível numa instituição militar? Pior, fizeram uma passeata na Avenida Presidente Vargas até a Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Isso em 29 de março. Com faixas de solidariedade do Comando Geral dos Trabalhadores e outras entidades manipuladas pela subversão. Essa foto, vocês estão vendo o almirante carregado nos ombros dos marinheiros nessa marcha na Avenida Presidente Vargas, nessa passeata. Então, nos ombros, o almirante Aragão, dito almirante do povo. Mas não ficou aí. No dia 30 de março, os suboficiais subtenentes sargentos das Forças Armadas e das Polícias Militares fizeram uma reunião no Automóvel Clube do Rio de Janeiro, um jantar, em homenagem ao presidente João Bulac. E Jango, apoiado no Partido Comunista Brasileiro, no movimento sindical, no movimento estudantil, e naquele pretenso dispositivo militar que o seu chefe da Casa Militar, o General Assis Brasil, garantia que iria dar suporte às decisões tomadas pelo presidente, Jango percebeu um momento decisivo e tentou intimidar os opositores pensando que teria o apoio nos escalões penal e hierarquia das Forças Armadas. Então, veja ali discursos de suboficiais, subtenentes, sargentos, discursos políticos, porque é inadmissível. Eram discursos de graduados, um atentado à ética, hierarquia e disciplina. Jango também discursou. Falou como se o fizesse em nome do povo e das Forças Armadas. Defendeu os marinheiros amortinados. Defendeu os marinheiros amortinados. Acusou de indisciplinados e ameaçou os oficiais que protestaram contra a indisciplina. Houve, depois daquele motim, que tem em vista o apoio que o presidente deu ao amortinado, oficiais da Marinha, com apoio do exército e do aeronave, fizeram um manifesto alertando contra a indisciplina e a quebra de hierarquia e de poesão das Forças Armadas e Jango aí os ameaçou. Então, com isso tudo, vejam agora o que dizia a imprensa antes mesmo de 31 de março. Folha de São Paulo, 27 de março de 1964. Dizia, até quando as forças responsáveis deste país, as que encarnam os ideais e os princípios da democracia, assistirão passivamente ao sistemático obstinado e agora já claramente declarado empenho capitaneado pelo presidente da República de destruir as instituições democráticas. Folha de São Paulo, 27 de março de 1964. E, então, no dia 31 de março, lideranças militares e civis. Porque quem primeiro se declarou fora da federação até a mudança de governo foi o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, que está ali embaixo da porta de Minas Gerais. Tinha também lideranças políticas. O governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda, Ademar de Barba, em São Paulo, e Neibraga, no Paraná. E ali está o comando revolucionário em Minas, à esquerda, liderança civis e militar, o general de capacete Olímpio Borão Filho e Luiz Carlos de Quero. Esse, então, o comando revolucionário eclodiu em Minas Gerais. Prosseguindo. Os maiores jornais do país atestaram o golpe comunista que se tramava. O Globo, de 2 de abril de 1964. Salvos da comunização que celeremente se preparava, os brasileiros devem agradecer aos bravos militares que os protegeram de seus inimigos. Este não foi um movimento partidário. Dele participaram todos os setores conscientes da vida política brasileira, pois há ninguém que escapava com o significado das manobras presidenciais. O Brasil, entre 1922 e 1964, viveu cerca de 16 crises políticas e militares. O Brasil, após 1979, quando terminou a luta armada, não teve mais nenhuma crise militar, considerando que, não considerando, logicamente, que a luta armada fosse uma crise política militar. Era uma crise do país vivido, mas não era uma crise política militar entre as instituições. E eu coloco ali, após 1979, foi consolidada a abertura política com a decretação da amnistia. Pois bem, o Brasil, particularmente, entre 1922 e 1964, viveu 16 crises políticas e militares. Foi o regime militar que afastou os militares da ativa e a tropa da política partidária. Foi o regime militar que fortaleceu as instituições brasileiras e a democracia. Só para terem uma ideia das 16 crises políticas e militares, vamos ver se eu me lembro de todas. Em 1922, revolta na Vila Militar, na Escola Militar e o episódio dos 18 de Forte de Copacabana. Em 1924 e 1925, revoltas em São Paulo e Mato Grosso. Dali saíram elementos para o Rio Grande do Sul e criaram a coluna Prestes, que ficou no interior do Brasil entre 1925 e 1927. Em 1930, a revolução que derrubou o Oscar Luiz. Em 1932, a revolução constitucionalista em São Paulo. Em 1935, tentou na comunismo. Em 1937, decretação do Estado Novo. Em 1938, revolução integralista, revolta integralista no país. Em 1945, deposição de Getúlio Vargas. Em 1954, suicídio de Vargas. Em 1955, a novembrada do ministro do Exército, Lott, para garantir a posse de Juscelino Kubitschek. Em 1955 e 1956, a revolta de Jacareacã ganhar a graça. Em 1961, a crise político-militar que levou a posse de Juscelino, a campanha da legalidade, para garantir a posse de Juscelino. Em 1963, a volta do Sargento. Em 1964, a revolução de 1931. De lá para cá, jamais ocorreu uma crise político-militar com ameaça de posição de governo. Houve, inclusive, processo de impeachment dentro do marco legal. Então, foi o regime militar que afastou a política partidária dos quartéis e, com isso, reforçando as instituições e a democracia do Brasil. A nação, que naquele momento o Brasil tinha 70 milhões de habitantes, assim comemorou, como o senhor vê aí, manifestações imensas nas ruas em apoio ao movimento civil-militar de 31 de março de 1964. É isso que a esquerda não quer mostrar. E houve apoio de toda a população do país para a deposição de João Goulart. Mas não foi fechado o Congresso Nacional. Então, em 2 de abril, o presidente do Congresso Nacional, o senador Alvo de Moura Andrade, declarou vaga a presidência da República porque o presidente João Goulart tinha saído do Brasil. E investiu no cargo de presidente da República interinamente o deputado Ranieri Mazini, que era o presidente da Câmara dos Deputados. A Constituição Federal determinava a eleição pelo Congresso Nacional em 30 dias e deu um novo presidente para concluir o mandato. Isso foi feito em menos de 30 dias. Não é obrigado a que fosse 30 dias. E nessa eleição foi eleito do Castelo Branco. Então, não houve fechamento do Congresso Nacional. A instituição, o Congresso Nacional, os poderes da União, permaneceu aberto. E foi ele que declarou vaga a presidência da República. E foi nele que foi eleito o presidente Castelo Branco. Então, com isso, nós concluímos a nossa apresentação. E vamos agora passar as nossas considerações finais. Olha o que disse o presidente Castelo Branco ao passar o seu mandato para o presidente Código Código. Não quis, nem usei o poder como instrumento de prepotência. Não quis, nem usei o poder para a glória pessoal ou a vaidade dos fáceis atuais. Dele nunca me servi. Usei o símbolo para salvar as instituições, defender o princípio da autoridade, extinguir privilégios, corrigir as vacilações do passado e plantar com paciência as sementes que farão a grandeza do futuro. Castelo Branco, discurso de despedida em 1967. E aí, um pouquinho sobre o regime militar que eu disse que queria dizer. Aí estão os presidentes militares. O regime militar foi de 1964 a 1985. O Brasil deu um saldo do 48ª para a 8ª maior economia do mundo. Havia planejamento estratégico de governo, que depois passou a não haver durante muito tempo. E ainda é muito incipiente. Foi desenvolvida infraestrutura de transporte, de telecomunicações e de energia. Expansão do nosso parque industrial. Leis trabalhistas e de assistência social. FGTS, turma rural, etc. Mercado interno fortalecido. Exportações e expansão, inclusive de produtos industriais com valor agregado. E ampliação do setor de serviço. Isso uma tintura do que foi o regime militar. Taxa média de crescimento econômico real no Brasil, do PIB brasileiro, entre 1964 e 2012. Períodos de 1964 a 1984, média de 6,29. Sendo que entre 1969 e 1973, o crescimento era em torno de 10%. Agora, vejam depois do regime militar. Governo Sarney, 85, 89, 4,99. Depois vem governo de Polo. Depois vem governo de FHC. Antes um pouco Itamar. Depois vem Lula e Dilma. Olha a situação do PIB brasileiro como foi decaindo com a esquerda no poder. E piorou ainda em 2015. Quando o PIB caiu, 3,8%. Em 2016, 3,6%. A esquerda socialista fez o Brasil regredir. Prosseguindo. Esquerdistas dizem que o regime militar foi uma ditadura. O regime militar não era democracia nem ditadura. Tanto é difícil de conceituar com precisão. Foi um regime de exceção. Os próprios presidentes militares reconheciam que era um regime de exceção. Tanto que eles falavam em redemocratização. Todos os presidentes militares tinham como meta preparar a redemocratização do país. Era um regime autoritário, sim. Por limitar as liberdades democráticas. Mas não totalitário e deseliminaria. Como o caso de Cuba. Como o caso da União Soviética. Como o caso da China comunista. E dos então países da cortina de férias. No Brasil havia eleições livres e partidos de oposição. O MDB. Hoje PMDB. Movimento Democrático Brasileiro. A plataforma do MDB era democracia já. De mediar. E da arena. Aliança Renovadora Nacional. Partido do governo. Era. Redemocratização, sim. Porém gradual e segura. Sem retrocesso. Todos pregavam e queriam a redemocratização. Mas que ela fosse uma redemocratização que garantisse realmente o funcionamento de uma democracia estável no país. Jornais, revistas, músicas, festivais da canção e peças teatrais criticavam o governo. Tinha música de protesto, tinha festivais da canção. Tinha o Pasquim. Na imprensa, a oposição tinha acesso e falava. Cansamos de ver Ulisses Guimarães dando entrevista, colocando matérias na imprensa. Ele e outros líderes oposicionistas. As livrarias vendiam obras de linha machista. Essas liberdades são impensáveis em um regime totalitário, como o de Cuba, como o da União Soviética, como o da China de Mauro. Que eram os objetivos da luta armada. Implantar uma ditadura naqueles votos. Esse era o propósito da luta armada no Brasil e que foi derrubada. Depoimento prestado no dia 3 de abril de 1997. Foi um depoimento de um político importante a Ronaldo Costa Pouro. E foi publicado no livro Memória Viva do Regime Militar Brasil, 1964 a 1985, da editora Record. Veja o que disse esse político importante. Disse esse político, prestando esse depoimento. Naquela época, se houvesse eleições, o Médici ganhava. A popularidade do Médici no meio da classe trabalhadora era muito grande. Porque era uma época de pleno emprego e do milagre brasileiro reconhecido por esse político importante. Milagre brasileiro reconhecido por ele. Eu acho que o regime militar, com todos os defeitos políticos, com todas as críticas que a gente faz, uma coisa a gente tem que levar em conta. Os militares tinham planos de metas. Coisa que nós não temos há muito tempo. Político importante, vamos ver quem é. Os militares tiveram, na minha opinião, essa virtude. Tiram uma visão de nação. Quem deu esse depoimento? Você sabe? Quem deu esse depoimento? Ele. Então, concluindo, o Exército Brasileiro e suas co-irmães, Maria e Aeronáutica, ontem, hoje e sempre, são a guarda da paz. O Exército é forte pelas virtudes de desprendimento e de alívio e solidariedade. É a trincheira, onde os brasileiros se encontram, as pessoas se igualam, as raças se unem, os preconceitos se extinguem, os esforços se conjuram e as histórias se escrevem. Autor desconhecido. O Exército é uma escola de cidadania. Assim, então, nós concluímos, com esses dois vídeos, um histórico da Revolução de 31 de março de 1964 para os senhores. Vendo o que foi apresentado aqui e comparando com o que leem por aí, posso chegar, os senhores mesmo, à conclusão. Foi necessário ou desnecessário o movimento civil-militar de 31 de março de 1964 para impedir a implantação de uma república comuno-sindicalista que seria, então, evoluído para um regime socialista no Brasil. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto